A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27 Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue por meu Pai E ninguém conhece o Filho senão o Pai E ninguém conhece o Pai senão o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar Como conhecer as coisas? Eu posso ler todos os livros existentes neste mundo E não conhecer devidamente as coisas de Deus Já encontrei pessoas cegas de nascença Que nunca puderam ler um livro E nem eram pessoas que tiveram acesso A todas as portas de conhecimento para os deficientes visuais Mas pessoas que eu conheci e que eram um verdadeiro poço de sabedoria Quantas pessoas eu já encontrei pela vida Que formalmente eram analfabetas E no entanto uma capacidade de perceber o sentido das coisas De viver a palavra de Deus De colocá-la em prática com toda a força de sua alma Que se tornaram exemplo, sinal para tantas outras pessoas Acho que hoje a forma de viver a palavra do Senhor É que cada um de nós Cada uma de nós Cada pessoa Naquilo que vive Na vocação que tem No estado de vida em que se encontra No conhecimento que recebeu Seja dos livros, seja de outras formas Ou sobretudo conhecimento que vem pela vida fora Que cada um de nós aprenda a pedir A simplicidade de coração A abertura da alma E vamos chamar com a palavra exata A sabedoria Para que não sejamos um depósito de ideias e conhecimentos Mas sejamos homens e mulheres carregados dessa sabedoria Que só pode vir do alto Eu devo pedir a nosso Senhor É uma ação Do próprio Espírito Santo Que nos inspira O mesmo Espírito que Nos faz dizer O louvor ao Pai do céu O mesmo Espírito que nos faz Reconhecer Jesus como Senhor Esse mesmo Espírito Santo Que nos introduz Nesse relacionamento Que Jesus falava entre ele e o Pai E para entrar Nessa Casa, neste ambiente É necessário ser pequenino Ser simples Ter o coração Aberto É palavra de vida eterna O que é 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 Obrigado.